Vamos lá galera, ó, é uma grande disputa aqui hoje, vai ser jogo de celular. E papai, sabe o que eu achei? Não, meu porquinho! O plantinho tá quebrado! Não, não, esse é o palco pra você! Aqui, vamos ver o seguinte, pera aí. Quem ganhar o jogo vai ganhar o porquinho do Lucas! Boa! Pera, deixa eu ver o dinheirinho tá aqui dentro, cara, como é que tinha o dinheirinho daqui? Não, 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 não dá pra tirar não, só. Cuidado, seu porquinho caiu no chão. E gente, olha o Cleitinho aqui, olha o Cleitinho. Oi, eu sou o Cleitinho, eu sou o melhor. O Lucas vai vencer porque eu sei, ele é muito bom e ele é bem formido. E o papai é noob. Vamos lá, eu vou começar o jogo galera. O Lucas tá enrolado, tem que jogar o porquinho, meu porquinho, tipo, você mano, se joga ele quebra na hora. Quem ganhar vai ganhar o porquinho? Sim. Deixa o porquinho aqui. Galera, vamos lá, sem enrolação. Eu começo, eu começo. Pedra, papel, tesoura, então, pedra, papel, tesoura. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Ah, não, tem outra passa nisso aí, cara. Toda vez o Lucas caiu em mim, no pedra, papel, tesoura. É, por causa que eu sou bom. Ah, tá achando, tá achando, tá achando. Vamos lá então galera. Sem mais conversas e vamos lá pra uma grande partida de bicicleta. É, é isso. Bicicleta, pode ser. Gente, é um jogo de bicicleta, ok? Você sabe a banana de bicicleta? Eu, eu sei. Já tirou as rodinhas? Já desceu o morro? Hum, eu nunca desci o morro. Eu também, não, eu desci sim, eu desço daqui. Eu tenho, eu sou cagada de medo. Vamos lá galera. O Lucas vai ser o primeiro que você ganhou no pedra, papel, tesoura, né? E eu vou comprando aqui algumas coisas. Vou comprar isso que tem aqui na loja. Ah, dá pra personalizar, cara. Olha aqui a que eu tenho. Não, eu prefiro essa mesmo, é bem mais chique. Bem mais chique. Vamos lá? Ó, parece aqueles caras que fazem manobra de bicicleta, hein? Verdade. Uou! Já gostei, mano. Da hora, cara. Não, não, vai ler duas vezes. Perdeu, perdeu. Vai ler duas vezes. Vai ler duas vezes. Duas vezes? Beleza então. Uma já era, a chance dele já foi. Vai lá manobra de bicicleta. Vai, é um jubileu esse. Vai lá menino. Nossa, tem muita pessoa correndo. Você acabou, você tá jogando todo mundo no chão, Lucas. Vai, vai, eu que vou que ganhar. Sai da frente. Só tá dando pra ver bicicleta voando. É verdade. Nossa, Deus. Sai, sai da frente. Tá engraçado. Ó, o segredo é ganhar, Lucas. Não atropelar as pessoas. Eu sou o primeiro. Será ele? E... E... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. O, seiscentos. O que que deu? Seiscentos reais. Mil e setecentos. Eu tenho mil e setecentos. Essa bicicleta, essa carangona aí, nunca vi não, velho. Eu também não. Ó, minha vez. Ah, é? Minha vez, minha vez. Gente, deixa eu mostrar o meu talento pro Lucas. Ó, aqui. Ah, eu não tô fazendo nada. Ó, ó, vamos lá, galera. Vamos lá. Por você continuar dando, você tem que segurar, né? Ih, olha a manobra. Para, para. Não mexe. Deixa o mestre. O papai não sabe de nada. Sei sim. Ó, ó, ó. Olha eu desviando as pessoas. Ah, ah. Ah, chega perto do treino ali. Calma, calma. Não vamos ter pânico. Não, não. Não, Lucas. Não vale. Não vale, gente. Ó, eu vou ir outra vez. Eu vou ir outra vez. Não pode estar atrapalhando. Até agora eu não atropelei ninguém. Ó, eu sou o ferinha da moton bike. Será? Vou puxar. Ó, atropelei um só, mas não vai puxar. Não, ó. O cara atravessou na minha frente, cara. Vamos lá, minha frente. Ó, vou ganhar. Vai. Ih, alguém já deve. Tá ganhado de novo. O que ganhou, cara? Para com isso, mano. Quando você é o primeiro, é quando você tem coroa. Peraí. Ah? Como é que você não bate em nada, não? Não, você tem que bater. Não é justo. O seu tava no chão e o meu tava no alto. Tá vendo uma trapaça nesse jogo, gente? É por causa que tem uns de gira, uns no alto. Vamos lá, então. Vou mais uma. E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero ver, quero ver, quero ver. O Lucas só serve para jogar os caras tudo no chão. Uou! No topo da montanha, mano. Uhul! Ih! Pedras! Saiam! Uhul! Uhul! Cara, esse mano é radical mesmo, cara. Ah, 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 ah. Ih! Uhul! Ah, uhul! Você está passando pelo caminho errado? Vai, 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 vai. Vai lá. Será que eu chego com 600? Eu tenho que ir com 600. Oh, 600 reais! 600, deixa eu ver. Deixa eu ver, tá olhando. Ganhemos demais! Campeão, 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 campeão. E eu fui em segundo lugar. Da disputa da bicicleta. Isso mesmo! Deixa eu ver se eu consigo comprar uma bicicleta nova. Ah, não dá. Não é essa de Danielzão aí, é filé, olha. Deixa eu ver a última. Olha essa daqui. Nunca vi na vida. E ainda, olha que essa legal. Uma bicicleta de tênis. Olha essa daqui, que topo. É a bota do futuro. Uhul! Vou lá. Vai, pode ir. Ah, pera, eu vou comprar alguma coisa. Velocidade, que eu quero velocidade. Pronto. Comprei, gastei todo o meu dinheiro. Era pra eu ter comprado também, né? Que eu tô jogando. Ah! Eu consigo... Ah, sai! Uh! Você já tem feita a cabeça. Eu achei que já era a linha de chegada. O quê? Mal começou a andar. Ah, sai daqui, sai daqui. Esse lugar é meu já. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, já tô vendo a linha de chegada já, galera? Eu também tô vendo ali. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Vai, 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 vai. Uhul! Patrocínio aí do refrigerante. Eu vou ganhar em primeiro lugar. Vai, 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 vai. 650, 650, 650. Oh, sortudo, 650. Uhul! Sortudo. Agora é você, né? Agora é minha vez. Deixa o mestre aqui mostrar. E calma, calma, espera. É minha vez? Espera. Começou a minha rodada. Vamos lá, Lucas. Vai, vai. Aí sai pra cá, pra cá, pra cá. Opa, aí você tem que segurar. Pra ir mais rápido. E... Oh, se bater nas árvores ali já era? É, mas se você bater nos outros, não acontece nada. Ainda bem, né? É verdade. Vamos lá, gente. Não, ainda não acho que você ganha mais dinheiro, parece. Ih, uhul! Aí... Tô gostando. Tem um cara que já jogou esse trem e ele fez um loop gigante. Ó, eu vou fazer esse loop? Eu sou o cara. Não, mas é no nível... Eu não sei. Eu vou fazer. Não. Você vai ver. É no nível 50. Ih! Toma! Mas eu põe 400. O meu põe 600. Ai, 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 ele fica todo convencido. E eu sempre sou o primeiro. Vamos lá, então. Mais uma rodada. Vai, vai, vai. E agora é pra acabar com tudo. Ah! E você é perfeito. Não, não, não. Acabou. Não, não, não. Acabou. Mais uma vez. Gente, eu não perdi nenhuma. É. Ah, mais uma vez. Não perdi. Mais uma vez. Vai lá. Ih! Uh! 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 Quase. Eu vou derrubar todo mundo. O segredo é não bater nas árvores. Ih! Uh! Sai da frente! Pula mais uma. Uh! Uh! Vai, vai, vai. Eu vou tentar derrubar. Tem que conseguir cair. Vou tentar derrubar quase todo mundo. Mais uma. Uh! O segredo é chegar, Lucas. É derrubar as pessoas, não. É que é legal. Vamos, vamos, vamos. Será que... 19... 600! 600? Aham. Eu não vi, não. Ah, você vai ver. Ah. Olha ali, ó. Vai aparecer. Ali, ó. 325. Ah, como assim? Eu ganhei pouco dinheiro. Eu tinha visto que foi 325. Não, não. Esse jogo tá meio errado. Vamos lá, minha vez. Vamos lá, gente. Agora deixa eu mostrar pra ele. Como o mestre faz. Deixa eu me arrumar aqui. Ai, ai. Serve de nada. Vou chegar mais aqui. Oh! Aqui, ó. Aqui sim, galera. Isso. Bem juntinho. Agora tá dando pra ver nós, hein? Vamos lá. Essa é pra valer, galera. Ai, gente. Sempre bebam água. Isso. Vamos lá. Muito boa. Só tá meio quente. Eu gosto de água geladinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tô indo bem. Tô indo bem. Tô concentrado aqui, galera. Não, não, não. Eu vou colocar o dedo. Minha vez. Pô, sai da frente, galerinha. Sai da frente, que agora o mestre da mountain bike chegou. Atropela ele. Não, não, não. Eu não gosto disso. Não, não. Sai, Luque, sai. Só tô tentando te ajudar. Não tá. Sabe que você bateu nele, você ganha dinheiro? Isso não é uma ajuda. Você ganhou mais dinheiro. Isso não é uma ajuda. Seis centos e cinquenta. Seis centos. Quer ver? Seis centos. E? Deixa eu ver o tanto, galera. Deixa eu ver o tanto. Só o tanto, Luque. Cê não me deu e cinco só? Ah, ô pai. Tá quase acabando o vídeo, não é? Por quê? Então... O porquinho é meu! Não, não. Vem cá. Vem cá. Não acabou, não. Mas deixa que eu segure o porquinho. É quem ganhar. É quem ganhar vai ganhar o porquinho. Deixa o porquinho aqui. Não, eu que vou segurar o porquinho. Ah, é? Acabou o porquinho, meu. Me dá. Me dá o porquinho. Então, sessão dupla de travesseiro. Gente, eu só perdi a última fase porque o Lucas atrapalhou. Perdeu! Tchau, até a próxima!